O Gale joga, mas mantém a chance de quem estava antes. Então, chegou o Balbuena, mas o Iago vai ser o zagueiro. Como foi ano passado com o Dracena. Chegou o Dracena, mas o Felipe começou. Mas no caso do André, por não ter um 9, eu acho que ele vai ser o primeiro a ter uma chance ali no time. Vai ganhar a sequência de forma mais rápida. O Giovani vai ter que esperar a chance, o Guilherme, que é o melhor deles. Mas eu acho que o André vai ter uma chance mais rápida. A questão da paciência pode até acontecer nessa hora. Até pela falta de opções. Mas, enfim, ele de repente vai ter essa oportunidade. Não é, por exemplo, quando você tem uma concorrência mais acirrada. Que aí você joga 90 minutos para poder garantir nesses 90 minutos que você é o titular. Na medida que você não tem essa sombra, para alguns jogadores isso pode funcionar de uma forma mais tranquila. O jogador, de repente, tem uma certa tranquilidade. Até porque há uma adaptação muito grande. O André está vindo do esporte, chega agora no Corinthians e vai entrar num time que está sendo remontado. Não é um time pronto. É diferente também. Então eu acho que, de repente, ele tem esse tempo aí para poder se aclimatar e entrar no ritmo do Corinthians. Os números dele no brasileiro pelo esporte são muito parecidos. Só um minuto, Vinícius. Os números dele no esporte são quase iguais ao do Wagner no Corinthians no brasileiro. Fez 12 gols. Foi um gol a diferença, um passe para gol a mais. Os números de jogos muito parecidos. Só que é uma comparação meio de números frias. Não sabe como o time joga em função de um, joga em função de outro, adaptação. Mas, em tese, a reposição que a gente já fez é o mais parecido. Sai o Wagner e o André é o que muda menos ali. O Guilherme não é exatamente o Renato Augusto. O Marloni não é exatamente o Jadson. O Balbuena não é exatamente o Gil. O André pelo Love, em tese, é a substituição mais óbvia e simples. Mas eu tenho muita dúvida, sim.